Opa, e aí pessoal, tudo bem? De novo aqui é o José, não o Edu. E eu queria continuar aqui falando um pouco mais sobre esse assunto aí das taxações, né? No último vídeo eu fiz um react, né? Eu reagi e dividi o vídeo em duas partes, lá sobre aquele canal MW Informática que estava falando dessas taxações, né? Ele falou que estava bem incomodado com essa questão aí, né? Trouxe aí alguns aspectos, tipo, do porquê que ele estava incomodado, né? E falando em relação ao canal dele, que é um canal que não fala muito sobre política e tudo mais, tá? E sendo que assim, ele mostrou algumas coisas lá, mas não acabou não entrando, não se aprofundando tanto no assunto, né? Trazendo quem realmente aprovou esse projeto de lei, né? Como que isso se deu, como que se deu esse debate, né? E eu queria fazer mais ou menos isso aqui hoje. Trazer, me aprofundar um pouquinho mais, né? Assim, eu fiz umas pesquisas bem rápidas, eu não preparo roteiro nem nada, né? Até porque meus vídeos aqui são bem aleatórios, tá? E atinge um público, assim, bem reduzido, né? E, né, assim, primeiramente eu queria mostrar aqui, tipo, essa notícia, né? Que é como se fosse a... Essa notícia aqui do Alck mostra que a Câmara aprovou essa taxação, né? Então, a Câmara dos Deputados, que é onde estão os deputados que a gente vota, né? Ele aprovou essa taxa de 20% em cima do ICMS para as compras internacionais menores de 50 dólares, né? Ou seja, de até 50 dólares, né? Aqui a gente tem um vídeo que eu vou mostrar ele rapidinho, tá? Só pra falar... Falar esse daqui é o relator dessa proposta, tá? Então, né, que a gente já tem, assim, uma questão porque ele é do Partido Progressista, que é o PP, né? De Piauí, né? E é o deputado Atila Lira, ou seja, tipo, não é alguém da base do governo que tá colocando isso em pauta, né? Inclusive foi ele que colocou essa pauta como um jabutinho. Enfiou isso daí em outro projeto de lei que não tem a ver em relação a essa questão, né? E eu vou mostrar aqui o vídeo. Sem vínculo direto com o fabricante. Também trazemos modificações para impedir a importação de fábricas usadas com mais de 10 anos de idade e regular benefício nessa importação para aperfeiçoar o FINDIT, Fundo Nacional de Desenvolvimento Industrial Tecnológico, nos artigos 29 e 30 e para incentivar a propulsão a gás natural. Adicionalmente, vislumbramos a possibilidade de tratar nesse projeto de lei das importações abaixo de 50 dólares, com a isenção de impostos que tem preocupado a indústria nacional e o varejo e tem colocado em risco empregos e diversos empreendimentos no país. Propomos revogar a possibilidade de importações via remessa postal que hoje estão isentas para não gerar desequilíbrios com os produtos fabricados no Brasil, que pagam todos os impostos e sofrem com a concorrência desleal de produtos isentos do exterior. Nesse contexto, apresentamos igualmente uma tabela progressiva instituída a líquida de 20% para as importações até 50 dólares, além de manter a líquida de 60%, como já é feito hoje, para as importações acima de 50,01 dólares e um centavos. No mérito, somos contrários a todas as emendas, exceto a emenda número 4. Adequação orçamentária e financeira. O regimento interno da Câmara dos Deputados, nos artigos 32, inciso 10, a linha H, 53, inciso 2, e a norma interna da Comissão de Finanças e Tributação, define que o exame de compatibilidade ou adequação facear por meio de análise de conformidade da proposição com o plano plurianual, a lei de diretriz orçamentária e o orçamento anual. Então, aqui a gente deu para perceber que ele tentou emendar uma coisa na outra, falar primeiro lá do projeto Mover, que é esse projeto aí que tenta trazer uma produção de carros mais sustentáveis, com essa questão da taxação das compras abaixo de 50 dólares. Tipo, assim, deu para perceber que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então, ele, tipo, está lá falando e colocou como se fossem coisas relacionadas. E não é, sabe? Tipo, isso não tem... Não teria que ser algo para ser colocado, tipo, junto, uma coisa da outra, né? Bom, e daqui ele fala que os deputados aprovou, já cobrou 120%, né? Sobre as comprinhas, né? E eu tinha falado no vídeo anterior que é assim que a mídia está chamando, essas compras que são abaixo dos 50 dólares, tá? em sites como Shen e AliExpress, né? Aí aqui, o que aconteceu? A taxação foi incluída como Jabuti, como eu já tinha falado, em um projeto de lei que cria incentivos fiscais para a produção de carros mais sustentáveis, né? Aqui a gente tem um problema também, porque assim, ele está falando da produção de carros mais sustentáveis, tá? Primeiro que, assim, produzir carro sustentável, que seja elétrico, que seja, sei lá, a energia eólica, ou não sei o quê, Eu sei que não existe carros eólicos, tá? Mas, enfim, isso não vai fazer diferença, tá? A questão aí das mudanças climáticas e como que, tipo... Porque o sistema que a gente vive, a gente tem que produzir cada vez mais, né? Então, se a gente está produzindo carro, ou seja, carro a combustível fóssil, ou seja, carro que seja elétrico, que seja, Tipo, a gente tem que continuar produzindo mais e mais isso... Tipo, quanto que você precisa para produzir um carro elétrico, um carro a combustão a combustível fóssil, Isso já gasta muito energia, muitos recursos naturais e que, assim, o que você economiza utilizando o carro não vai fazer nada, tá? Não vai fazer diferença nenhuma aí para o meio ambiente O texto do Mover, o que faria, tipo, diferença seria, tipo, não produzir carros, tá? Eu sei que é uma coisa meio, tipo, extrema, né? Mas, sim, é o que teria que ser feito, tá? Eu não estou dizendo que é para parar de produzir carros, tá? Mas, enfim... O texto do Mover, Programa Mobilidade Verde Inovação Foi aprovado em votação simbólica Ele explica aqui o que é essa votação simbólica, quando os votos não são contados, é uma parada assim A inclusão da taxa no projeto foi resultado da pressão de empresas do varejo Então, ali, ele mesmo, o próprio Átila Lira, que eu acho que não tem nada a ver com o Arthur Lira A única relação aqui, ele é do mesmo partido, tá? Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados E esse Átila Lira, que é o deputado do Piauí, é um dos deputados do Piauí Eles são do mesmo partido, tá? E não são... e é partido, tipo, de extrema-direita, tá? A inclusão da taxa no projeto foi resultado da pressão de empresas do varejo brasileiro Então, assim, a gente teve empresas Ou seja, tipo, aí já tem uma camada a mais, né? Nessa questão Porque não foram só os engravatados, os malvadões, corruptos do governo Que foram lá e trouxeram esse projeto de lei Não, foi, tipo, pressão do varejo Um deles, que é bem icônico aí, que é o Luciano Hang Que é dono das lojas da van Que a gente chama ele carinhosamente de Vé da Van Tá? Que tava fazendo essa pressão, né? E outros concorrentes aí Dessas lojas de... De bujingangas, digamos assim, né? Esses concorrentes Que estavam incomodados Porque tava perdendo essa fatia do mercado Então, tipo, ah, se a gente tá perdendo Vamos fazer um jeito que as pessoas não comprem mais de fora, né? Simplesmente vamos taxar mais elas Que é o que sempre acontece, né? Se a empresa tá incomodada com alguma coisa Vamos fazer um jeito aí das pessoas Serem obrigadas a estarem pagando A mais e que elas comprem da gente Não de outros lugares, tá? E mostrando como, tipo, as empresas estão tendo Estão gerenciando o Estado brasileiro Elas reclamavam da concorrência Até o cara falar Ah, aqui tá acabando com emprego E não sei o que Mano, loja de bujinganga Tipo, sei lá, como a loja As lojas da van Americanas e não sei o que Assim Gera emprego Mas não é Alguma coisa, tipo, residual Em relação ao que é a Tipo, a própria geração de empregos Aqui no Brasil, tá? Elas reclamavam da concorrência desequilibrada Com as plataformas internacionais Pelas regras atuais Compras internacionais de até 50 dólares São isentas de imposto E importação de 60% Na prática, a cobrança só é feita Para as compras que caem Na fiscalização da Receita Federal Lula e Lira Tentaram construir acordo Para aprovar o texto, né? Então, aí já teve, tipo Participação do Lula Participação do Arthur Lira Acho que esse Lira aqui Deve ser o Arthur Lira, tá? Acho que ele não quer Porque, tipo, o Lula não conversa com É com o Arthur Lira mesmo, tá? E o texto, acho que Vacilou em ter colocado o Arthur Lira aqui Após semanas de impasse Os dois se reuniram hoje no Planalto Mas não chegaram a um consenso Executivo e Câmara Fecharam acordo na líquida de 20% No meio da tarde Lula discutiu o assunto Com o ministro da Fazenda Fernando Haddad Que é a favor da taxação E Lira, Arthur Lira Com os líderes, né? Que seriam os líderes Da Câmara Ambos fecharam acordo Para retomar a taxação Com a solução O chefe do Executivo Se compreendeu a não vetar o texto Ou seja, tipo Ele tava pra vetar Mas daí falou Não, não vou vetar mais, né? Porra, Lula A Fazenda recuou na taxação Após pressão de Janja, né? Que é a esposa do Lula O projeto não esclarece Como fica o programa Remessa Conforme, tá? Então, tipo, tem aí Já o projeto do Remessa Conforme Que já tá, tipo Em vigor Desde o ano passado Que é, tipo, uma taxação De 90% aí Nas compras que a gente faz O Ministério da Fazenda Lançou um mecanismo Para zerar o imposto De importação Das compras internacionais Abaixo de 50 dólares Tá? A medida é válida Para pessoas físicas No Brasil Para compras enviadas Por pessoas jurídicas Empresas no exterior O projeto aprovado Hoje Não deixa claro Se o programa Será prejudicado Com o fim da isenção Tá Ah, tá Entendi Eu tinha meio que O Ministério da Fazenda Lançou um mecanismo Para zerar o imposto De importação Das compras internacionais Então, esse O Remessa Conforme Ele, tipo Lá dentro Já tinha dizendo Que eles Não iriam taxar As compras De menos de 50 dólares Né? E daí Esse novo projeto De lei aí Não especifica Sobre isso Sobre Ah, e agora A gente tem um projeto Que está dizendo Que não vai taxar E agora tem um projeto Novo dentro Que vai taxar A medida é válida Para pessoas físicas Então, é isso que acontece A equipe econômica Ensaiou taxar As compras internacionais Até 50 dólares Enviadas por pessoas físicas E outras pessoas físicas A outras pessoas físicas A medida perdeu força Depois da repercussão negativa Nas redes sociais Que foi endossada Pela primeira Dama Junja A Remessa Conforme Permitiu a adesão Voluntária de empresas Como Shen Shopee AliExpress E Amazon Para amenizar As críticas Sobre a possível taxação Das compras realizadas Nas plataformas Antes do Remessa Conforme Havia suspeito De que as companhias Busavam a cobrança De 60% Do imposto Na transação Entre pessoas físicas E pessoas jurídicas Agora é cobrado Apenas 17% Do ICMS O que diz o Mover O projeto cria O programa de mobilidade Verde e inovação Com a previsão De 19 bilhões De reais Incentivos fiscais Até 2028 Que tipo É pouco 19 bilhões De reais Até em questão Da indústria automobilística Não faz diferença Esse dinheiro Tanto assim A ideia é estimular A produção de veículos Mais limpos O que não faz A menor diferença também Com a nossa tecnologia De mobilidade Logística Que na verdade Aqui eles estão Querendo atender Os interesses Das montadoras E da indústria De carros Que se preocupam Mas que estão Produzindo carros Elétricos Carros mais sustentáveis E tudo mais Porque como Elas já estão Produzindo isso Precisa ter mercado Então esse incentivo É nesse sentido Vamos fazer Esses incentivos fiscais Para que a gente Consiga produzir os carros E as pessoas comprem É basicamente isso Não é tipo Estamos preocupados Com o meio ambiente Não é isso É tipo Já que a gente tem que Dizer que está preocupado Vamos produzir carro Que entre aspas Polui menos Que tipo de fato Polui menos Mas que no fim das contas Sei lá Acaba poluindo Do mesmo jeito Moveram É uma das principais Aposta do vice-presidente Geral do Alckmin PSBSP Que comanda o Ministério De Desenvolvimento De Indústria Comércio e Serviços O programa Chegou ao congresso Por medida provisória Mas diante da resistência Da Câmara Em analisar A mídia provisória O Executivo enviou Um projeto de lei Relator da proposta Fez poucas alterações Do conteúdo Do programa Que é esse cara Que a gente estava vendo No vídeo A Atila Lira Do PP Ampliou o número De empresas Que estarão dispensadas Dispensadas De emitir registros De compromissos Para a importação De veículos Por quem Não tem Vínculo direto Com o fabricante Antes não teve Do governo A regra valia Apenas para Pessoas físicas Deixa eu ver A Atila Ampliou o número De empresas Que estarão dispensadas De emitir registros De compromissos Para a importação De veículos Porque não tem Vínculo direto Com o fabricante Então Tipo Basicamente Você Teria que emitir Esse registro De compromisso Para Dizer Agora eu vou Estar comprando Os veículos Que são Sustentáveis Para fabricar Ou para revender O carro E tudo mais E daí Agora Nem tantas Empresas Vão precisar Estar nesse acordo Então Basicamente Não vai fazer Diferença Esse projeto Mover E assim Tendo em vista Uma coisa Que Tantos carros Já estão ficando Muito caros Hoje em dia Comprar um carro No Brasil Está quase impossível Para a classe média Comprar um carro elétrico Comprar um carro elétrico Também é uma coisa Totalmente fora da nossa realidade Sabe Então Basicamente Tipo O que já não era Nada demais Já Não serve para nada mesmo Sabe Esse projeto Mover Então Tipo Basicamente Era isso Que eu queria mostrar Tá Né Que Assim O que está por trás Não é só Lá Engravatado Que vai lá E tipo Vota Porque eu quero ferrar Com a população Todo mundo tem que se Ferrar mesmo Tem que pagar imposto Não sei o que Não Não é bem isso Existem interesses Que estão por trás Claro que assim Esses interesses Nunca estão A nosso favor Nunca vão estar A favor da classe Trabalhadora Que é tipo Quem está comprando Lá do Aliexpress Fazendo compra De menos 50 dólares Tipo Quando isso acontece Nesse tipo De taxação E tudo mais Não está no nosso interesse Né E o que a gente Precisa fazer Quando isso acontece Né Quando você tem Um projeto de lei Né Que tipo As pessoas ficam de olho No que está acontecendo Né Porque É Tipo Como É uma coisa que Repercutiu bastante Nas redes sociais Que é uma coisa assim Que é importante Para muita gente Porque as pessoas fazem Compras online E tudo mais Acabou que isso Se espalhou Viralizou As pessoas estão falando Estão comentando Né Então a gente Vai ter isso Um debate Muito sério Em relação a isso Aliás Um debate Muito difuso Em relação a isso Né Isso Acabo Isso assim É isso que a gente Precisa saber Quais são os interesses Que estão por trás Dizendo a isso Dizendo que é só Ferrar com a população Não é isso Que acontece Então tipo A gente viu Que como O próprio texto Falou aqui Redes varejistas Que são Que são A inclusão A inclusão da taxa Projeto Foi resultado Da pressão De empresa Do varejo Né Então São empresas Que aí tem poder Que tem poder econômico Poder político Que foram lá E falaram Gente E aí Os caras estão comprando Aí Bugiganga Lá de fora E estão comprando Bugiganga Na minha loja Por que? Não Isso daí não pode ser assim Né Tipo Pra eles Né Então Basicamente isso Tá Então Assim Fica aqui Meu relato Né Eu mostrei aqui Em relação a isso Meio que tipo Pra fechar o assunto Lá Com Em relação Aquele vídeo Que o MW Informática Né O Miguel Ele tava fazendo Né E Tentando trazer Tipo Sei lá Pelo menos Elevar Meio milímetro Essa 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 discussão Sabe Tipo Trazer um Algo mais aprofundado Tá Então É isso pessoal Se vocês gostaram Deem um like Comentem Né Eu preciso assim Eu não quero Tipo Nem pra Tipo Sei lá O vídeo Viralizar Nem nada Só quero que As pessoas comentem As pessoas Digam as opiniões Pra eu ver Tentar Debater De outras formas Você tá Trazendo mais fontes Aqui E tudo mais Tá Então é isso pessoal Até mais Tentar 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 Tentar